Alô Ibama Acho que tá bom É só mais um 47 dá Beleza Não sei plantar de novo Só desmatar Eita Você viu o Breno, cara? O Breno, ele vai lá plantar O Limeia tá bagunçando os baús Mas tudo bem, velho Não tem No momento não tem certo e errado, não Hum Ó Eu falei que a gente vai fazer uma casa Pra nós E pro Little Frogs, né? Então Essa casa Tá? Tá bem Obrigado. Beleza. 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 Acho que tem... Tem mais uma? Nossa! Pecado, hein, velho? Nossa, faltou... Nossa, faltou um titico. Um titiquinho. Ué, não dá pra... Lá vamos nós, mas é rápido. Aqui, ó. Só esse aqui. Beleza. Ó, tá vendo? Ó, tá imponente. Existe uma imponência aqui. Caramba. Eita porra. Beleza, ó. Então, o que a gente tem aqui, rapaziada? A gente tem o quarto, correto? O quarto aqui, ó. Quarto 1, switch 1. Primas, suíte 2, gal, né? Aqui são os dois quartos. Ambos os quartos têm a varanda pro pôr do sol, né? Ambos os quartos têm varanda pro pôr do sol. Aqui você consegue entrar e vai ter a portinha aqui, né? E a portinha aqui pra acessar. Varanda pro pôr do sol, né? Aí, aqui, a gente vai fazer o teto. Falta pouco. A gente vai ter o sol, né? Do sudoeste. Varanda aqui também, pro outro lado. Beleza. E a gente tem a área de baixo ainda. Até o momento, fazer... Dormiu, dormiu? Dormiu, dormiu? Dormiu, dormiu. Coliminha, me dá sua madeira? Não tenho, gal. Não tem um tronquinho aí, não? De carvalho? Não tem, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não vai queimar, não? Ele tá na água, né? Por que ainda tem muito bicho aqui? Já não tá de dia? Não teria que... É, mas... Fica um tempinho aquele... Tempo de transição, né? Esse tempo de transição é duro, porque... Paralho, ele tá com o arco... Invocado, né? Paran, você viu o arco dele? Era enjoado, velho. Falta pouco da madeira aqui. Falta pouquinho. Aquela árvore ali. Desmatamos a região, velho. Caramba, olha o que rolou aqui, velho. Porra, a natureza não reconstrói, velho. É errado isso do jogo, né? A natureza tinha que se auto... Alimentar. Beleza. Maravilha. 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 Tem que ter uma lógica A gente não pode fazer Um lado de um jeito Outro lado de outro jeito Fazer o tetão aqui A gente ainda tem bastante desse Beleza Maravilha O tetão aqui está feito Acho que ficou uma altura decente Altura boa Beleza Aí, maravilha Beleza, então Temos aí Né É Daqui a pouco eu resolvo isso daqui Grafica Grafica Tá bagunçando tudo aí Né, Liminha Né, Liminha Liminha Né, deixando certinho aqui Beleza Ó, legal Legal Faz um painel Faz um painel Faz um painel Faz vidro cinza Eu não sei fazer No momento a gente vai fazer Uma parada um pouco mais simples Do que isso, tá ligado? No momento a gente vai fazer Painel de vidro Painel de vidro Ah, peraí, deixa eu ver Onde que é o painel? É Vidro ciano Hum, nós não tem corante Painel Vidraça Verde, vidro, aranja Cinco Corante cinza Nós não tem corante Seis vidro Tá Tipo isso? Não Duas linhas de três Ah, vidraça Caramba É isso? Nós tem uma picareta gentil Só que suave É isso? É isso? Pô, tá na Pô, praticamente a mesma coisa Mas beleza Fica um negócio Um pouco mais Ficou a mesma coisa Mas tudo bem Separa a alegria Os senhores aí O chat Tá tudo bem Tirei 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 Tá Bora Deixa eu ver Calma, chat Calma Deixa eu ver É, aqui só tem bloco, né? Tábua de carvalho Será que a tábua de carvalho Ela fica maneira? Vamos ver como é que a tábua de carvalho Ela interage aqui, ó Isso aqui fica bonito Essa tábua de carvalho Ela combina, né? Combinar, ela combina Ó Combinar Ela combina, beleza Aí Vidro, né? Beleza Não, pinheira escuro Mas É Não, aí Aí vai ficar O negócio Um, dois Beleza Inimigo do design? Pô Não é possível, cara Vocês que estão inimigo Olha aí, ó Pô Veio não ficou Veio não ficou Gente, tem que fazer um Espelhado, né? Beleza F Beleza É Ó Feio não tá Não, nunca leu a história dos três porquinhos Mas é Feio não tá Aí A gente tem que pensar o seguinte Rapaziada É Legal Legal Ó Ó Ó Ó Ó Ó Caramba, esse dia passou muito rápido Tá correto isso daí, Limas? Tá Arquiteto Dormiu? 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 Dormiu Todo mundo dormindo com a espada pra cima Dormiu com o pão aqui Tá acontecendo, né? Tá acontecendo Aí Isso aí Dormiu? Obrigado. Você está vendo? F Nossa, essa daqui é F Tábua de Betula, não essa daqui Essa aqui é tábua de... Tábua de Carvalho Carvalho Não que nós não vai precisar Um, dois, três, um... Três, um, dois, três Tábua de Pinheiro, tábua de Carvalho Beleza Carvalho 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 Beleza É isso Não tá faltando... Calma, gente Beleza Aqui eu vou decidir ainda Como é que a gente vem Aqui é vidro F É vidro Beleza Aqui, ali eu ainda não sei Porque vai ficar estranho Um olhando pro outro aqui, né? Aqui eu acho que a gente pode fazer a parede inteira Mas tá... Tá bem decente, velho Tá bem decente aqui o negócio É... Temos aqui a cobertura Temos aqui... A parte É... 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 Beleza Beleza E a escadaria Maravilha Maravilha, maravilha, maravilha Maravilha Aí agora Esse aqui vai ser o meu lado Esse aqui vai ser o meu lado Vai ser o meu lado Aí... Aí... Aqui... Eu quero fazer um cercado pro ratão Tá ligado? Fazer um... Negócio diferenciado aqui Natureza fez crescer bastante árvore aí, Gal Beleza Já tô ligado aí que a natureza tomou conta Pode natureza aí, né? Pode natureza Mãe natureza sabe de tudo, velho Deixa eu pensar Pra que essa curva aqui Cara, pra ficar um negócio bonito Tá ligado? Pra ficar... Nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito Deixar um negócio esteticamente ali É... Até porque... Deixa eu ver Ou a gente pode ajeitar Cês gostam, né? Cês gostam Cês gostam Pode ajeitar Legal Calma, chat Calma, chat Tava melhor antes É, então Agora... Vendo aí, ó Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo bem Chat errou Prenda... Ajudar, não é isso? Tá mal Ah, machete Tá mal Ah, machete Tava melhor reto? Calma, gente. Beleza. Qual as portas que a gente tem, tá ligado? Tem porta, calma. Tem porta maneira? Como é que eu vejo as portas? Tem portão? Dá pra fazer uma porta grandona? Não. A branca. Porta de Pinheiro, porta de Betuba. Vamos ver. Cá. É. É. Fica estranho, né? Pô, não. Tá legal. É muito pequenininha, velho. Muito pequenininha, né? Talvez, se a gente fizer com um vidro aqui, dá um movimento aqui. Mas olha que estranho que fica. Eu acho que aqui vai ter que ser o cubo, velho. Poco. É. Aí fica bom. Aí, ó. Aí fica bom. Beleza. Aí, ó. Duas portas vai ficar estranho, velho. Duas portas porque são três espaços, tá ligado? A porta de pinheiro, podemos ver. Tábua de pinheiro. Deixa eu ver o que a gente tem. Dez portas. Não, 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 não. Deixa eu ver. Ficou melhor, né? Ficou melhor, né? Ficou melhor, filho. Ficou melhor, filho. É vidro porque é a área externa, ali, velho. Sem vidro, nada. Aqui, ó. É a área externa, velho. O cara já chega na área externa. Negócio diferenciado. Três portas igual portão. Deixa eu ver se vocês estão falando sério. Aí, não é. Fake. Fake. Ué, ele, minha. Escaralhou tudo. Caramba, tá tão bonito. Não ficou feio, não. Olha, ele, minha. Cadê os lustres? Sabe os lustres? Eu tinha pego vários lustres. Aquele do Andy? Lâmpada do Andy? Os lampião. Ah, tá aqui. Ah, só tinha dois aqui. Nossa. Casa do BT, não tem problema. Um. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Está começando, está começando a brincadeira. Beleza. Pedra luminosa? Como é que a gente faz essa pedra luminosa? Baú? Já faz lá. Pato polo luminoso. Beleza. Caramba, a varanda não deixa ser coisada mesmo, né? Veio. Êêêêê. É, então, essa cerca é boa, ela segura tudo que é tipo de mula, né? Pod redstone. Pod blaze é esse? Pod blaze é esse? Tem os decorativos? Ué... Tem no nether Onde que é o nether Aqui Eita, chuva O baú do nether É esse aqui o baú do nether Quando você estiver com pressa Eu deixei esses baús aqui Que você só joga aqui Ah, good Eu deixei os baús aqui Qual que é o baú do nether Não tem a plaquinha É esse da esquerda Pode ir em pedra luminosa Só tem uma Só tem 45 pedras luminosas Ali na direita Tá, legal Tinha que ter o negocinho De A bancada de trabalho Eu vou botar uma bancada De trabalho aqui Tá, aí Como é que eu faço É só botar a pedra luminosa É só botar Ou eu faço alguma iluminação com ela Já é isso Deixa eu ver Ah, mas pô Isso aqui é paia Hein, velho Cara, pô É um negócio feio Meme, cara Pô, sério mesmo, cara Muito feio, velho Sério mesmo Pô, nem falar que Eu fico triste com um negócio desse Porque Se eu falar que eu já não tava esperando Ninguém usa isso, Gal Pois é Colhei essa informação do chat, velho Cara, talvez Aqui no chão Vamos ver Ó Faia Crime Crime, né Fica muito feio, velho Cara, que negócio Eu tava tentando fazer Dar uma moral pro chat Cara, que crime, velho Que crime Sério mesmo Pior ideia Olha que eu comecei a jogar agora Não sou de tachar Mas uma das Das piores ideias Que eu já vi nesse jogo Aí Acabou de rolar Asa tá no fim Mas nós não tá usando É Tá A ideia foi ruim Mas tudo bem Gosto de vocês Depois a gente vai buscar um negócio Para iluminar Por enquanto A gente pode fazer Lá vem Faz um estábulo Rapidão Ó Vou jogar os cavalos Dentro da casa automática Aqui Beleza No começo é isso No começo Aí A gente tem que fazer Bloco de betula Beleza Vamos ajeitar Interior da casa Aqui Nossa Eu acho que eu fiz errado Né Caramba Essa chuva Dá um soninho Né E aí Vamos lá. É carvalho, né? É carvalho normal. Caramba, é muito difícil, cara. Minecraft é um negócio muito difícil. Beleza. É uma parede. Uma parede tem que ter, né? Pra ter as nossas individualidades aqui, né? Vai saber o que ele quer fazer. A individualidade dele, né? Também não quero ficar olhando pra ele. Não, misericórdia. Pô, uma parede, velho. Tem que ter uma parede fechada, pô. Flavinha ou Breno, não sei quem construiu a casa de vocês. Eu deixei os cavalos lá, né? No canto não tem celeira. Obrigado, viu? Obrigado aí. Caramba. O padrão, ele chega pra somar sempre. Sempre somando. O padrão, ele chega pra somar sempre. É duro, porque aqui, por exemplo, duas portas. Aqui fica legal, tá ligado? Hum, aqui já. Caramba. Não fica massa? Aí, ó. Horrível. É, tá um pouco estranho. Talvez... Talvez... Dá pra piorar aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Assim, ó. Assim, ó. Acho que fica melhor, né? O melhor. Dá pra piorar, ó. A gente inverte aqui, ó. Aí. Piorou. Piorou. Coisa feia. Pô, rapaziada. Vocês são muito duros, pô. Mas tudo tá melhor sem... Mas tudo tá melhor sem... Só assim, ó. Assim tá melhor. Pior que fica, né? E talvez um vidrinho aqui. Uma clara boia, né? Piorou, né? Vendo. Agora. Piorou, né? Aceitável. Beleza. Não, full vidro em cima. Tipo, aqui full vidro. Vidro aqui. Também fica legal. Fica legal. Aí. Pode, né? Legal. Beleza. Então, ó. O vidro lá em cima. Tá por perto aqui? Alimento. Alimento. Tá. Tiro. Pô, sem a musiquinha, o jogo perde um pouco da interação, né? Do internauta. Tá aí? Chega aí. Deixa eu te mostrar um negócio. Cheguei. Cadê você? Aí, ó. Eita. Aqui. É. Então, ó. Aqui é a casa. Aí, beleza. Aí, ó. Eu vou fazer essa parte de baixo aqui. A esquerda é minha, a direita é sua. Aqui, ó. Tá vendo? Direito. Ó o seu quarto aí, ó. Legal. Ó. E aí, aqui, ó. Meu quarto é aqui. Aí. Solzinho. Tá vendo, ó? Legal. É uma casa espelhada. Cor do sol é pra trás. Né? Se você tiver acompanhado, você deixa um aviso aí. Tem um acesso pela varanda aqui, ó. Tá vendo? Acesso pela varanda. Ó. Vou botar um lustre no quarto. É. Na verdade, o seu quarto aí é só a decoração, velho. Porque aí é a sua intimidade aí, né? Sim. Aí você decorou. Ficou honesto? Ficou. Ficou. E ainda dá pra dar um tchan nessa parte de baixo aqui. É? Então, essa parte... Isso, isso, isso. Um lago aqui. Isso, então. Essa parte de baixo aí, a gente precisa dar um chance. Porque eu botei o lago, botei a cachoeira. Aí a gente precisa fazer a decoração. Aqui, ó. Eu vou botar o ratão. Você pode fazer o seu estábulo aqui na direita. Essa parte da direita embaixo aí é sua. Tá. Só que aí... É fogo. É fogo. O que eu queria fazer, Eliminha? É... Já esqueci o que eu queria fazer. Esse jogo tem muita coisa. Esquece. Vamos organizar. Eita. Vamos organizar. Aqui, ó. Vou colocar o baú aqui. Beleza. Aí, esse baú... Vamos colocar essas paradas aqui. Gente. No momento. Não tá utilizando, né? Basicamente tudo. Vamos colocar tudo. E... Aí, deixa eu pensar o seguinte, velho. O que a gente precisa? É... A gente precisa colocar o lustre. Beleza. É só pra gente ter uma iluminação aqui. A princípio, né? Só pra gente ter uma iluminação. Esse quarto é o do Limas? Não é não. O do Limas é o outro, cara. O do Limas é o outro. Ó. Vamos lá, rapaziada. O que a gente vai pegar? A gente, no momento, não tem muito o que fazer. A gente vai roubar dos outros. Ó. O que é isso aqui? Eu não sei, mas agora é nosso. Isso aqui agora é nosso. Isso aqui agora é nosso. Beleza? Aí, ó. Esse aqui agora é nosso também. Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. Isso aqui agora é meu. Cama. Nossa também. Beleza. Aí. Chegamos, velho. Chegamos. Chegamos com estilo. É... A cama. Cara. Ó. Eu acho que a boa... A gente vai fazer nossa cama voltada pra cá. Pra gente dormir com as estrelas aí, né? Com a luz do sol. Aí, ó. Porta aqui. Tá vendo? Beleza. 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 Fala dele. No momento. Tamo aí. Aí, defumador. Alto forno. Cara, bancada de trabalho. A gente tem que ter a nossa própria bancada de trabalho. Tá ligado? Porque aqui é trabalho. Ó. O... Alto forno. É um forno pra gente cozinhar. Não é isso, ó? Um forninho pra gente cozinhar. Beleza. O defumador. Também, ó. Aqui é tipo nossa cozinha, ó. Tá vendo? Nossa cozinha. Aí, ó. Pode botar aqui a luzinha. Beleza. Só de minério? O defumador? Não sei pra que que serve o funil. Cortador de pedra. Também é nosso. Né? Nosso cortador de pedra. Beleza. Explodiu a lâmpada. Nada. Faz a cozinha no andar de baixo. É. Calma. Virou uma marcenaria. Não! Talvez... Não era... A gente vai descobrir. Será que dá pra fazer uma cama de casal? Aí, ó. Cama de casal. Agora uma cama de casal pra mim e pra Letty. Beleza. Já pode ser um aluguel de 7 mil em São Paulo. Isso é verdade, velho. É. Esse cortador de pedra, ele tá... Não tá legal no quarto. Meio perigoso, né? Meio perigoso, velho. Quarto. Aí que rola uma discussão aí, né? Alô, Luiz Amel. Deixa ele aqui embaixo. É... O que a gente pode ter? O que a gente precisa ter no quarto ali, tá ligado? No quarto. Eu quero um baú desse, velho. Um baú desse. Como é que eu faço? Ô, Liminha, como é que eu faço esse baú verde? Me dá um baú verde desse aí? Aqui, ó. É... É olho do fim. Faz aí pra mim, Liminha. Não tem. Já aproveita e faz. Ó. Faz uma cama amarela pra mim, Liminha. Uma cama amarela? É. Deixa eu ver se é assim que faz. Qual as cores de cama que tem, Liminha? Todas. Todas? O toca-disco? Onde tá o toca-disco? Cama amarela, ó. Mais um. Toca. Tá. Nossa. Vamos ver. Cara, cadê aqueles montes de quadro que tinha, né? Tinha um monte de quadro, velho. Tinha um monte de quadro. Caiu aí? Tinha um monte de quadro que tinha, né? Nessa tampa. Ó, um relógio. Vou botar um relógio. Estão. Essas coisas, não sei o que é. Porta de ferro. Carrinho da mina. Um lustre. Será que a cama amarela, ela... Pô, vocês me chamaram de mijão, velho. A cama amarela vai ficar parecendo que tá mijada? Será? Pô, não vai, pô. Olha aí, ó. Mijão? Não, a asa... Calma, rapaziada. A gente vai ajeitar. Ok, deixa eu ver o que tem aqui. O baú verde, liminha. Eu te dei a obsidian e aquele olho. Precisa fazer o olho... É o formato do baú com a obsidian e o olho no meio. Tá. Tá. É... É o olho no meio e ele me deu obsidian. É tudo, tudo obsidian? Em todos? Tudo obsidian. Vixe, faltou obsidian, então. Caramba, já é dez e pouco. A vida passa muito rápido nesse jogo. Passa também. Caramba, velho. Eu preciso de mais obsidian, liminha. Tem mais obsidian aí? Não. Onde pega o visite, ó? Lá embaixo? Não, liminha. É, tem uns poços de lava aqui. Porra, liminha. É, não tem aqui perto, pô. Cara, ó. Sério mesmo. Agora é um problema de vocês, velho. Meu baú eu tenho. Caramba, tudo mesmo. Agora, pô. Aí. Cadeira nenhuma. Aí. Não, pô. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira, cara. Que alastro, não, pô. Cara. Você não fez isso, não, pô. Que arrastro. Sério mesmo, cara. Sério mesmo. Meu baú nós tem, velho. Cara. A cama amarela não combinou na moral. Daqui a pouco a gente ajeita, velho. Daqui a pouco a gente ajeita. Cara, eu não sei. A gente tinha um monte de quadro, cara. Roubaram nossos picaços tudo. Cadê nossa sobra de arte, velho? Mano, tinha muito quadro, velho. Tinha muito quadro. Sumiu os quadros tudo, liminha. Liminha. Você pegou os quadros? É, na casa do BT... Não peguei nenhum quadro. Caramba, velho. Tudo foi o BT. Quadro. É... Lã branca. Eu consigo fazer um painel? Eu consigo fazer um painel grandão? Lã branca. Não. Pois é, é sempre uma lã branca. Beleza. É. 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 Cadê a parede? Beleza. É... Eu faço quadro. Eu faço quadro. É isso. Fiz um quadro. E aí... Eu faço mais quadro. Só coloca lá. Um. Tá. Ué. Que merda é essa, cara? Cara, meu Deus. Não, pô. Não é, né? Isso aqui, ó. Deixa eu atacar aqui, ó. É... Peraí. É. Quadro. Beleza. É aleatório, então, né? A pintura. Legal. Legal, pô. Um negócio meio Donkey Kong. Lembra aquele Mario vs Donkey Kong? Agora aqui ficou um negócio diferenciado, pô. Isso aqui, ó. Um bolo. Cada um vai ver uma coisa. Ele muda? Se eu colocar... Ele muda? Peraí. Não, pô. Eu botei o outro lá e não mudou, porra. Deixa de ser burro. Se você tirar e colocar... Foi sorte. Foi duas vezes sorte. Duas vezes sorte. Não. Não. Deixa assim. Deixa assim. Era pra ser esse. Esse aqui tá legal. Vamos curtir um pouco essa obra de arte aí. A lâmpada do Éden. Vocês não gostaram? O baú aqui, né? Ó. Vamos botar a luminária aqui, ó. Não é, pô. Isso. Aí. Beleza, ó. Pô. Bom negócio, né? Aí, ó. Legal. Eu uso isso pra quê? Cara, são luminárias. São luminárias, tá ligado? São luminárias. É. Vamos deixar assim. A princípio, vamos deixar assim. Né? A casa tá feita aí, a princípio, né? E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL